Só peço em você, tá aí Eu sei que a louca foi e a gente reza Eu sou a minha filha, a batata é pronto por alguém O dia que eu vou dormir, eu preciso ver Eu sei o que eu faço, você é vinda Eu sei o que eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir Oh, Timina, te abraça, te beijar a vida inteira